Olá, meu nome é Alex, fundador do Estúdio Artson, quero convidar a você, mamãe, papai, família, a conhecer o nosso trabalho. Nós somos uma empresa especializada no segmento de foto e filmagem neonatal. Somos uma empresa que atua desde 1996 e estamos presentes em todas as maternidades de São Paulo e de Curitiba também. Quero convidar a você a conhecer esse mundo fantástico da fotografia e da filmagem e que você nos dê a oportunidade de acompanhar desde o book de estante, foto e filmagem do parto, book newborn, acompanhamento mês a mês e o aniversário do bebê. Que nós possamos contar a sua história através de imagens e que você também faça parte da nossa história. Sejam todos muito bem-vindos. conosco. Visite nossa página na web e siga nossas redes sociais também. Até logo.